Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente Eu vou mostrar pra vocês as comidas que tem aqui no restaurante E vou falar as comidas que você pode fazer no self-service Com balança e as que você pode fazer no self-service sem balança, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, vamos começar Gente, a maioria das comidas vendidas no self-service sem balança Pode ser vendida no self-service com balança Porque geralmente é mais caro a comida com balança do que a sem balança Mas nem todas as comidas feitas no self-service com balança Pode ser vendida no self-service sem balança E aí eu sei que tem muita gente que me assiste que trabalha com essas duas opções Então hoje eu vou trazer esse tipo de dica pra você É um vídeo muito importante, é enriquecedor Vai te ajudar bastante aí no seu negócio E é isso No final, se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários Que eu prometo na parte da noite tirar um tempinho Pra estar respondendo todos os comentários, tá bom? Eu vou virar a câmera para o self-service e vou ir falando com vocês Eu acho que visualizando o prato fica mais fácil Fica mais fácil pra mim também, tá? A parte das saladas é a parte que mais você vai poder fazer nas duas opções Tanto o self-service com balança, quanto o self-service sem balança A parte das guarnições, das carnes, das massas, aí já muda totalmente a história Mais pra frente eu falo com vocês sobre isso Vamos começar aqui pela saladinha Cenoura, se você tem self-service com balança ou sem balança, você pode fazer Tanto cenoura cozida, quanto cenoura ralada, tá bom? Porém, existem opções que às vezes estão melhores Se a cenoura, por exemplo, aumentar muito o preço Tiver aí 10, 12 reais o quilo, igual a gente viu aí nesse mês passado Você deve trocar por legumes que estão com o preço mais em conta Se você trabalha sem balança Quanto menor o preço do quilo, melhor pra você, né? Agora, se você trabalha no quilo, não tem tanto problema assim Obviamente que se tá mais caro, você vai ganhar menos Mas ainda assim você vai conseguir fazer, tá bom? Maionese, gente As pessoas acham que não pode fazer no self-service sem balança E você está enganado Você pode fazer maionese sim, tá bom? Maionese é basicamente batata e cenoura E aí você não vai colocar tanto incremento assim Por exemplo, tem dia que a gente coloca bacon picadinho aqui na nossa maionese Mas aqui a gente vende no quilo Se você vende self-service sem balança Você vai colocar só o básico Tomar batata, cenoura Tem gente que gosta de colocar cebola Você pode picar uns ovinhos também e colocar no meio E a maionese, né? Aqui a gente usa Helmans Mas você pode procurar uma maionese mais em conta Uma outra forma de você economizar É você comprar um potão de maionese Que aí sai mais barato, tá bom? Mas a salada de maionese em si não é uma salada cara Valoriza a sua comida Os clientes gostam muito Então pode fazer maionese em cardápio sem balança sim Não tem problema nenhum Só evita colocar azeitona, bacon, milho Porque isso vai encarecer a sua salada, né? Agora, self-service com balança Dependendo do quilo que você for vender aí Tá liberado Pode fazer uma maionese bem incrementada, bem gostosa, tá bom? Salada de brócolis é caro Não dá pra você fazer no self-service sem balança A não ser que você tenha aí um super fornecedor de brócolis, né? Não tem jeito aqui na minha região Quando a gente trabalhava com self-service sem balança A gente nunca fazia, tá bom? Apenas com balança Brócolis, então, é uma salada que não dá pra fazer No self-service sem balança Repolho, gente É uma saladinha que tá sempre baratinha Dificilmente você vai ver o repolho aí muito caro Mesmo que tudo encareça, o repolho continua mais barato Então, o repolho você pode fazer no self-service com balança E no self-service sem balança também, tá bom? É uma salada simples É uma salada fácil de fazer Fácil de picar Fácil de temperar, tá? Porém, existem saladas de repolho mais incrementadas E salada de repolho mais simples No restaurante sem balança Você vai optar pela salada de repolho mais simples No curso aqui, eu ensinei pra vocês Tem salada de repolho que você coloca iogurte Coloca maionese Coloca abacaxi Frango desfiadinho Essas saladas você pode fazer no restaurante com balança Restaurante sem balança É salada de repolho simples Igual a gente fez aqui hoje Só lava, fica, tempera Coloca alguma coisinha misturada Aqui a gente colocou tomate picadinho E aqui a gente colocou só o cheiro verde Desse jeitinho que tá aqui E você pode fazer no seu restaurante aí Sem problemas Que você vai ter lucro, tá bom? E aqui tem a saladinha de vinagrete Outra salada que você pode fazer no self-service Com balança E no self-service sem balança Porque é basicamente Tomate, pimentão e cebola Então não tem problema nenhum, tá bom? Então basicamente aqui até agora A única que a gente não faria Seria o broncas Aqui pra cima A vagem Não indico você a fazer A vagem não rende tanto assim E geralmente tá mais caro, né? Então o self-service com balança Geralmente a gente não faz vagem na salada Cenoura a gente faz O tomatinho vai depender do preço Que você encontrar aí, tá bom? Pode ser que sim E pode ser que não Tem época que ele tá mais em conta E tem época que tá mais caro O milho você não vai fazer No self-service sem balança Só no self-service com balança A salada de rúcula A mesma coisa É uma folha mais cara Menos tradicional Geralmente a gente coloca Alface no self-service sem balança Mas com balança Você pode colocar Todas as opções de folhas Que os seus clientes gostam Dá pra variar bastante Palmito você vai colocar No self-service somente com balança Self-service sem balança Você não vai colocar E ali o tomate A mesma coisa Couve, gente Você pode colocar no self-service Com balança E no self-service sem balança Tá bom? Tá liberado Pepino é a mesma história Do repolho Tá bom? Você vai encontrar ele Praticamente sempre Com preço acessível Então pode colocar sim Fora que salada de pepino É fácil de fazer É rápido Restaurante sem balança A gente faz em grande quantidade Então é uma boa salada Pra você fazer Tá bom? Então tá liberado Salada de pepino No restaurante sem balança Aqui tem alface Que a gente também faz Abacaxi Geralmente a gente Não coloca em restaurante Sem balança Frutas é só no restaurante Com balança E aqui a gente tem O alface roxinho Que também é um alface Mais caro Então você não vai utilizar Se você vende Preço fixo E a beterraba Só se tiver muito cara Que você não vai poder colocar Se tiver com preço acessível Você pode colocar sim Tá bom? Então essas são as opções De salada Se tiver ficado Alguma dúvida Alguma outra salada Que a gente não tem aqui hoje Mas que vocês querem saber Se dá lucro ou prejuízo No self-service com balança Ou sem balança Comenta aqui embaixo As sobremesas aqui É vendida no quilo Gente Mesmo que você tenha Um restaurante sem balança Você pode ter um self-service Pequenininho de sobremesa E colocar uma balancinha Pra você poder vender Então você pode vender A sua comida Sem ser na balança Preço fixo Self-service sem balança 20 reais por exemplo Com um pedaço de carne Com uma opção de carne E vender a sua sobremesa No quilo Não tem problema nenhum Ou você pode também Colocar a sobremesa Nos potinhos E colocar o preço fixo também Geralmente quem come Comida de preço fixo Que é um preço acessível E fica com medo De comer com balança Então você faz o pudim Parte os pedaços E vende na vasilinha De 5 reais É uma boa opção Pra você Sobre as carnes Já comentei com vocês Qualquer dessas carnes Aqui poderia ser feita No self-service sem balança Lombo Linguiça Medalhão Bife E frango assado Porém o jeito de fazer Vai mudar O tempero muda Bruna? Não O que muda É o formato Que você vai picar Como você vende Sem balança Por exemplo Com uma opção de carne Você não pode picar A linguiça desse jeito Você tem que deixar A linguiça inteira Você tem que picar o lombo Os pedaços maiores Colocar no molho Pra ele não ficar seco Ou então tirar o bife de lombo O medalhão Você tem que estipular a quantidade 3 medalhões por pessoa Por exemplo Então é preço fixo Com uma opção de carne só Você pode fazer essas carnes aqui Porém o jeito de picar Tem que ser diferente O jeito unitário Que a pessoa vai pegar Um pedaço só Desse jeito que tá aqui Só serve pra comida Com balança Tá bom? Batata frita Geralmente a gente faz A batata chips A batata palita Ela é mais cara Pra self-service Sem balança Não dá pra fazer Ok? Ou você faz A batata inglesa Cozida e frita Também igual a gente faz aqui A palita Geralmente então É só pro self-service Com balança Então aqui Tá reprovado Polinho de espinafre Também tá reprovado Porque eu coloquei Gente Acho que umas 500 gramas De queijo aqui Tá bom? Bastante queijo Então o self-service Com balança Como é mais barato E o queijo tá bem caro A gente não faz E fazer o bolinho sem queijo Não fica bacana Então faz uma outra comida aí Tá bom? Deixa aqui Só pro quilo Aqui você pode fazer Batata tá liberado Batata doce também Farofinha também É uma comida barata Simples de fazer Então pode ser feito No restaurante Sem balança Mandioquinha Eu já não recomendo Porque já é mais caro Como já tem outras frituras Já tem a batata Já tem a batata doce Não é necessário Você vai ter prejuízo Se você fizer Beleza? Como já tá chegando Cliente Então eu vou parar De filmar aqui Pra não atrapalhar Tá? Mas ainda ficou Muitas comidas Que eu posso estar Conversando com vocês Dicas sobre as massas Entre outras coisas Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que as dicas Tenham ajudado Quem tem restaurante aí E me assiste E se vocês quiserem Conversar sobre mais coisas Quiserem a minha opinião Sobre determinado assunto É só deixar aqui embaixo Nos comentários Tá bom? Muito obrigada Por ter assistido Obrigada pela sua companhia Deixa o like no vídeo Que é muito importante O comentário aqui embaixo E se inscreve Se ainda não for inscrito Que nós estamos com A um milhão de pessoas Aqui no canal Um beijo no seu coração Obrigada por ter assistido E até o nosso videozinho De amanhã Obrigada por ter assistido